Vocês conseguem imaginar a vergonha que eu tô só de estar gravando esse vídeo com isso? O motivo é por causa de se você tiver visto o vídeo que eu postei e o verão de 2002 que ninguém viu, sabe? Eu demorei, eu perdi toda a minha memória pra ninguém ver, cara. Mas o que eu tô adicionada é que provavelmente você colocar um assunto bem tipo... Só veja isso daqui, porque eu não sei, mas vocês não assistem, não é mesmo? Mas vamos ir pro assunto, não é mesmo? Eu estou fazendo um concurso de vocês! E espero muito que vocês participem, né? Obrigada de nada que for participar. E não, assim não vai ser pra mim, ok? Eu gosto da minha oceânia do New Day de Guerre. E vocês também deviam gostar das suas, né? Porque elas têm sentimentos. Assim como uma das minhas teorias, né? Então, tchau, ferrados! É o costume, por causa que eu tive que gravar muitas vezes aquele vídeo lá da Layla. Essa é a thumb do vídeo daqui.